Já, 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 eu DJ B3, porra, você que tá parando na Zona Oeste, né, não tem jeito, caralho Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Para de meter o louco, que eu sei que você gosta Para de meter o louco, que eu sei que você gosta Fica aí de conversinha, mas tá querendo virar Bata de frente com o DJ B3, pagode de exposição Bata de frente com o MC Burak, pagode de exposição Então toma sequência de socadão Vata de frente com o MC Burak Pagode de exposição Bata de frente com o MC Burak Pagode de exposição Então toma sequência e eu sou o Cadão E seu Cadão dentro do Lucentão Então toma sequência e eu sou o Cadão E seu Cadão dentro do Lucentão Já, 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 eu te dei B3, porra Você que tá parando na Zona Oeste, né? Não tem jeito, caralho Mas isso é o Leo da 17, sucesso com a mulher Para de meter o louco, que eu sei que você gosta Para de meter o louco, que eu sei que você gosta Fica aí de conversinha, mas tá querendo virar 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 Fata de frente com o DJ B3, pagou de disposição Fata de frente com o MC Burak, pagou de disposição Então toma sequência e o Cadão E seu Cadão dentro do Lucentão Então toma sequência e o Cadão E seu Cadão dentro do Lucentão Então toma sequência em um socadão Bota de frente, coibir esse buraco, bagote e dispor Então toma sequência em um socadão E seu cadão nem tudo cê tá fio Então toma sequência em um socadão E seu cadão nem tudo cê tá fio Abra de frente, coibir esse buraco Abra de frente, coibir esse buraco